Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marcelo Silva Pesca. Pessoal, estou aqui na roça e está aqui atrás de mim a Ayuma, também conhecida como licórnia e vários outros nomes, é conhecida em várias regiões aí do Brasil. Esse bicho pessoal tem um cantado show de bola, ela está gritando ali, só que o cantado dela embalado é show de bola pessoal, acompanha aí que hoje ela vai dar o show para vocês aí, fica ligadinho, acompanha até o final. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui na nossa região pessoal. Conhecemos como licórnia. O nome científico dela é Ayuma. Beleza? Fala para nós aí. Deixa nos comentários. Como você conhece ela. Essa ave aí na sua região. E se tem aí na sua região. Essa ave conhecida aqui na nossa região como licórnia. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho em todas. Para receber as notificações do canal. Deixe o seu joinha. E também aquele comentário maroto aí. Para dar uma força para a gente. E o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do trabalho da gente. Valeu pessoal. Fique todo mundo com Deus. E até a próxima se Deus quiser.